E o asilo do irmão Joaquim, aqui na capital, está precisando de ajuda, hein? Vamos mais uma vez nos unirmos aqui em uma corrente do bem. 25 idosos são abrigados lá, estão com alguns itens de higiene faltando, vamos ver. Um espaço importante que acolhe idosos em Florianópolis e que precisa dar a nossa ajuda. Essa entidade filantrópica completa esse ano exato 119 anos. Ela foi criada no começo do século passado para ajudar as pessoas que moravam na rua. Já naquela época havia morador de rua, como chamamos hoje. É uma entidade filantrópica, ela não recebe ajuda de órgão nenhum, público, federal, estadual, municipal. E vive apenas, então, somente de doações de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. O asilo irmão Joaquim, que fica na Avenida Mauro Ramos, no centro da capital, tem enfrentado a falta de mandimentos básicos para o atendimento diário. No momento, nossa maior necessidade é fralda geriátrica tamanho G e extra G, lenço umedecido e enxaguante bucal. Para aqueles que não conseguem vir até a instituição fazer suas doações, nós temos também uma conta no Banco do Brasil. Já aqueles que preferem trazer os materiais até aqui, nós recebemos as doações de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. O asilo é uma entidade sem fins lucrativos e que abriga hoje 13 homens e 12 mulheres com idades entre 61 e 103 anos. Além de moradia, os idosos recebem ainda seis refeições por dia, atendimento médico, fisioterapia e atividades de lazer. Tudo é bancado por doações e convênios, mas ainda é pouco e é aí que entra a solidariedade. Além das doações, outra forma de ajudar é comprando peças do brechó solidário. Uma estrutura importante e que cuida tão bem desses vovôs e vovós, precisa continuar fazendo a diferença para tantas famílias. É aqui que esses homens e mulheres estão recebendo carinho, atenção e um cuidado todo especial. Mas para o asilo Irmão Joaquim continuar de portas abertas, é preciso a ajuda de todos. Se você puder ajudar de alguma forma, é só levar sua doação direto lá no asilo. Fica aqui na Mauro Ramos, todo mundo conhece, bem pertinho da Caixa Econômica ali, né? O número 901, no centro da capital, de segunda a sexta, das oito horas da manhã até as seis horas da tarde. E ainda pode fazer a doação pelo banco. Também, Internet Banking na mão, fácil, né? Faz uma transferência, Agência Banco do Brasil, 3174, dígito 7 e a conta 105-014, dígito 1. Anotou? Tirou foto? Muito bem. Conto com você.